Essa daqui virou hit, explodiu pelo mundão Tá em todos os estados, febre em todas as regiões Quem não gosta vira de costa, aceita que é sensação Quem não gosta vira de costa, aceita que é sensação E no Maranhão elas tão que tão Batendo bundão no chão, em Alagoa elas tão que tão E no Maranhão elas tão que tão Batendo bundão no chão, em Alagoa elas tão que tão E no Piauí elas tão que tão Batendo bundão no chão, no Mato Grosso elas tão que tão E no Tocantins elas tão que tão Batendo bundão no chão, lá em Sergipe elas tão que tão Puto pra cima, puto pra baixo Puto pra cima, puto pra baixo Puto pra cima, puto pra baixo E no Maranhão elas tão que tão Batendo bundão no chão, em Alagoa elas tão que tão E no Maranhão elas são o que tão Batendo bundão no chão em Alagoa elas são o que tão DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Essa daqui virou hit e explodiu pelo mundão Tá em todos os estados, febre em todas as regiões Quem não gosta vira de costa, aceita que é sensação Quem não gosta vira de costa, aceita que é sensação E no Maranhão elas são o que tão Batendo bundão no chão em Alagoa elas são o que tão E no Maranhão elas são o que tão Batendo bundão no chão em Alagoa elas são o que tão E no Piauí elas são o que tão Batendo bundão no chão no Mato Grosso elas são o que tão E no Tocantins elas são o que tão Batendo bundão no chão lá em Sergipe elas são o que tão Puto pra cima, puto pra baixo Puto pra cima, puto pra baixo Puto pra cima, puto pra baixo E no Maranhão elas são o que tão Batendo bundão no chão em Alagoa elas são o que tão E no Maranhão elas são o que tão E no Maranhão elas são o que tão Batendo bundão no chão em Alagoa elas são o que tão DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né O que tão — — — — — — —